Essa ocorrência aconteceu no bairro Mato Grosso, na região central aqui de Porto Velho. Policiais militares do primeiro batalhão estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando que em uma residência no bairro Mato Grosso haviam quatro motocicletas roubadas que estavam escondidas. Os policiais então começaram as diligências e identificaram a residência denunciada. Chegando nesse endereço, eles conseguiram entrar no imóvel. Um homem de 48 anos estava no local. Os policiais, depois de uma varredura, encontraram em um dos cômodos desse imóvel quatro motocicletas com restrição de roubo. Esses veículos também estavam com as placas adulteradas de acordo com a polícia. O homem de 48 anos não quis passar nenhuma informação para a polícia sobre as motocicletas que estavam guardadas dentro da casa. Ele foi preso e encaminhado para a sede da polícia civil. Quer ver mais vídeos como este? Então se inscreva agora mesmo no nosso canal.